Fala pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma pergunta Tem problema um cristão escutar a música do mundo? É, porque a música do mundo é muito relativa Existem músicas populares, músicas clássicas, músicas... Eu tô falando neste vídeo de música popular Eu até acho que não vai mudar muita coisa não Porque quem faz esse tipo de pergunta não tá escutando música clássica Tá escutando Anitta, Safadão, tá escutando a Jennifer, a Jennifer Eu queria mostrar pra vocês algumas letras das músicas mais tocadas hoje em dia E do ano passado também Dá até vergonha de ler pra vocês essas músicas Anitta e Wesley Safadão Eu acho que só do cara ter o nome de Safadão, a gente não deve escutar Safadão Imagina, você tem um conhecido aí, o irmão Safadão Não combina E a letra diz assim, a poesia E daí se você é gostosa? Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com o Safadão Fiquei pensando assim É o tipo de letra que um cristão deve escutar? Ah, mas você tá pegando só uma música deles Tem que ter todo o repertório E o pior é que eu dei uma olhada nesse repertório É pior ainda É, tem outros que é atores também, né? É todo mundo assim Ó, tem uma outra aqui que foi sucesso Dos top 10 aí do ano passado Essa malanda, a frede Que só quer brau Quer mais? Ó, tem uma aqui de Gustavo Lima Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de bebê E você pode procurar nessas músicas de hoje em dia E você não vai fugir muito disso, não E aí só fala de bebida E quando não é do cara que é conta Falando da sofrência lá Que o cara sofre por uma mulher que não gosta dele Ou a mulher que sofre por um outro Ou a outra diz que vai quebrar tudo E fazer acontecer Eu acho que qualquer pessoa sensata Dá pra perceber Que esse tipo de música não condiz com o cristianismo Que a gente aprende na Bíblia Pra mim é como se a gente estivesse numa final de campeonato Você não se importa em vestir a camisa do adversário Nem cantar o hino do time adversário Eu te encontraria nesse momento E te faria uma pergunta Pra que time você torce de verdade? Porque se hoje você canta, toca, escuta Músicas que são diretamente Uma afronta do nosso adversário ao nosso Deus Eu te pergunto Pra que time você torce? É pra você, você tá sendo muito radical Por gostar muito de música na juventude Hoje eu gosto muito de música E eu tenho prazer quando tocam as músicas da época que eu gostava Porque isso mexeu comigo E isso só mudou depois que eu comecei a forçadamente escutar alguns louvores E com o tempo meu gosto foi mudando É como se um paladar começasse a mudar A partir do momento que você passa a mudar a sua alimentação Sem falar que as músicas mudaram, né? Hoje em dia eu falo aí da Jennifer Que vai pro Tinder e faz e apronta todas Na minha época não Apesar de que até hoje eu fico pensando O que a Maria Chiquinha tava fazendo no mato Sem o Genaro, meu bem São perguntas importantes A verdade é que desde a minha época as músicas já tinham também duplo sentido E levavam pra um sentimento que não é o melhor E se com todos esses argumentos você não se convenceu Eu deixei o mais forte pro final, que é o argumento bíblico Quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto e justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude ou se algum louvor existe Seja isso que ocupa o vosso coração Essa música que você escuta é pura Existe um louvor nela Ela honra a Deus Talvez você que não é cristão e tá aqui assistindo esse vídeo Possa pensar assim Que bobeira é essa? Nada a ver Mas quando você experimenta o outro lado E quando você passa a experimentar Ter prazer nas coisas de Deus Aí você muda E aí você fala assim Puxa, como eu pude perder tanto tempo no passado? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira Se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos Deus te abençoe E até a próxima